E agora a seguir, a gente vai, na base do choque, entrar o nosso amigo Silvio Neto, tá? Você vai falar pra gente, parabéns pelo espaço, bacana. Primeira vez que eu tô vindo aqui, acho que isso tem que rolar mais vezes. Muito legal, muito legal. Então, vamos lá, esse espaço aqui, a ideia desse espaço aqui, gente, não creio que tem. Falando, o sonho que tinha como causa era aquela coisa que faltava, falta o som, falta a cadeira, falta o espaço, falta o projetor, falta o computador, falta a câmera, falta a transmissão da internet, falta não sei o quê. Porque o sonho que tinha como causa era ter essas coisas, não só pra instituição, colocar à disposição de todo mundo que queira fazer alguma coisa. Porque a gente não tem perna, porque acho que tu possa vir a ter alguma estrutura, ter uma estrutura. E a gente agradece, tem que agradecer, boa parte do equipamento aqui, todo o equipamento do ponto de cultura. Uma parte da transmissão, coisa eternizada, ponto de cultura, pistola da cultura. Pelo centro, pelo convênio com a Cidade de Direitos Humanos da Terceira República. Essas são várias coisas que vai jantando e vai compondo pra que a gente faça alguma coisa. E esse espaço tá aberto, Daniel? Porque a gente, qualquer coisa, entendeu? É isso aqui, é um botequim. O que que a gente tá fazendo isso? Porque eu sei que o botequim da gente nunca é só botequim. O botequim da gente não é pra gente simplesmente tomar cerveja. Sempre que contextualiza, aí acalora o negócio, vira uma discussão, daí a ideia do debatequim. Nunca sabia que a gente tivesse só tomar uma cerveja e ia gerar isso aqui. Entendeu? E a ideia é essa, pegar o trabalho do Flávio, pegar, resgatar outras histórias, estais, o Silvio, o Macedo, que são pessoas que consideram registros vivos da iniciativa da cultural da Baixada Fluminense. E que eu acho que a gente tem que dar, se empenhar pra dar todo o espaço, visibilidade e reconhecimento. Então esse espaço aqui, Daniel, ah, quero fazer uma roda de biriba que vai tomar cerveja e montei histórias e alguma discussão. Tá valendo, entendeu? O espaço tá aberto. A gente inaugurou isso há umas duas semanas, reinaugurou esse espaço aqui. Deu louco no Rafael Silva, que foi o menino que foi assassinado na chacina. Fizemos café aqui com esse tema e tal, mas a gente não quer trabalhar só esse viés, trabalhando viés também, de reação positiva, cultural, na questão da consolação dos direitos humanos. E foi isso. Então a gente vai recolher aqui, cadê o chefe do TI? Chama a equipe Vinícius. Vamos recolher e dar um espaço pro Macedo aqui. A gente vai pegar primeiro que ele fica mais à mão e depois do Macedo, coloca-se aqui 5 metros.